Música Temos um compromisso difícil diante do Joinville É uma grande equipe, tem um ótimo treinador Sabemos das dificuldades que vai ser jogar lá Então nós temos que segurar o máximo possível daquilo que nós trabalhamos E tentar surpreender o adversário Agora é o seguinte, uma vitória fora de casa A gente sempre fala que é importante, se faz necessário Mas se não der para conseguir uma vitória lá Voltar de lá com o mão abanando nem pensar, o negócio é pontuar Sempre, essa foi a tônica nossa dentro da competição Sempre está buscando pontos E nesse jogo não vai ser diferente O importante é voltar de lá com pelo menos um ponto? A ideia é trazer pontos de Joinville Se não for três, de um estará de um tamanho Bom Rodrigo, você não costuma antecipar a escalação Mas você tem a volta do Gladstone, né? Que até então titular e um dos destaques do time Perde o Moraes e perde a sua arma secreta de segundo tempo também E o Wesley com um problema no público nem viagem para Joinville Fechar a casinha e jogar por uma bola Seria uma boa estratégia para conseguir essa primeira vitória fora de casa? Olha, o nosso time sempre coloca o nosso sistema para jogar Até jogar por uma bola não temos essa característica, né? De ter um time brucutu E ser aquele time que sai falta do meio campo e já levanta a bola na área Para achar essa bola Foge das nossas características Mas vamos para lá, para procurar fazer um bom jogo E conquistar pontos necessários para a nossa classificação No jogo contra o Volta Redonda O Vinícius Simo, que acabou substituindo o Gladstone Mostrou um bom futebol Foi nojado até por você também, Rodrigo Você conta com esse atleta desde o início da partida também Mudando talvez um esquema aí com três zagueiros Ou colocando ele em uma outra função? Tudo Tudo A gente tem que cogitar todas as situações, né? Em termos de sistema Em termos de jogadores Vinícius foi muito bem Temos o Caio, temos o Gladstone Temos o Cardoso, o Júlio São grandes zagueiros Então, quem sabe aí Um elemento de surpresa Para que a gente possa pegar o adversário realmente Daquilo que ele não esteja esperando Fonsecão, o jogo de domingo pode ser considerado mais uma final Para o Joinville e também para o Botafogo? Sem dúvida Para o Joinville É um jogo da vida, né? É um jogo que vai definir o que essa equipe vai estar querendo dentro da competição Se vai brigar na parte de cima ou na parte de baixo da tabela Sabemos a pressão que vai ser nesse jogo Então nós temos que estar consciente daquilo que vamos encontrar lá E procurar fazer o nosso jogo para as coisas acontecerem naturalmente Por eles estarem considerando esse jogo como jogo da vida Decisão para eles Que pode determinar o que eles vão querer do campeonato daqui para frente A gente imagina, né? Ninguém é mãe de nada A gente imagina que as situações de gols Que o Botafogo possa criar vão ser limitadas dentro do jogo Uma vez que eles vão reforçar todos os temas e tentar empurrar o Botafogo para trás E o Botafogo tem pecado muito na conclusão Ele cria muitas jogadas claras de gol E não consegue convertê-las todas Esse é um ponto que te preocupa? Olha A criação de jogadas já me deixa satisfeito Eu estaria preocupado se não estivesse criando Se o Botafogo não estivesse chegando à frente Se não estivesse criando oportunidade de gols Isso está acontecendo É o arremate final É mais tranquilidade nesse arremate final A partir do momento que tiver um pouquinho mais de tranquilidade nesse arremate As coisas vão acontecer naturalmente A gente trabalha muito nesse tipo de situação na semana Que é penalização, cruzamento, chute frontais, chute laterais Confronto contra zagueiros Basta chegar no jogo e executar aquilo que nós estamos treinando E nos treinos sempre os atletas se dão muito bem É chegar no jogo e agir com naturalidade Rodrigo, sempre atuando fora de casa O Botafogo teve que buscar pelo menos um empate Para se manter entre os quatro primeiros colocados Devido à situação do grupo O grupo muito embolado As equipes bem próximas Agora não O Botafogo com essa vitória em cima do bota redonda Abriu cinco pontos de diferença do quinto colocado O que muda com essa situação agora? Se aproximando aí do final da primeira fase Faltando apenas seis jogos Em termos de jogo, não muda nada Nós temos que manter o mesmo sistema A mesma maneira de jogar Jogando com o mesmo empenho, com a mesma vontade Até porque ainda não cravou-se uma classificação A partir do momento que cravar essa classificação Nós vamos estar brigando ali em cima da tabela Enquanto isso não acontecer, temos que manter o pé no chão Rodrigo, como administrar essa situação? Líder já há sete rodadas Um dos melhores ataques da competição Uma das melhores defesas da competição E tudo isso, até esse presente momento Você e sua comissão técnica Conseguem manter os jogadores com humildade e com o pé no chão Como administrar isso daqui para frente Principalmente se você voltar com três pontos Com mais humildade ainda Acho que com humildade você vai longe A humildade que eu digo é você respeitar o adversário Você trabalhar na semana Você respeitar seu companheiro que está entrando na equipe Quando você não está jogando Você respeitar aquele que não foi convocado Então a partir do momento que nós tivermos isso dentro do grupo Sem dúvida nenhuma o Botafogo só tem a ganhar E o que eu falo para eles O maior adversário nosso hoje somos nós mesmos A partir do momento que se não tiver vaidade Com certeza o Botafogo vai longe na competição Rodrigo, quanto ao jogador Murilo Ele acabou ficando no banco de reservas Na última partida contra o Vota Redonda E vinha sendo o titular absoluto No meio do campo do Botafogo Desde a sua entrada com a saída do Diego Pituca A gente ouve alguns comentários aí Vamos dizer até maldosos em respeito ao jogador O que você poderia falar dessa situação O motivo real do Murilo ter ficado no banco de reservas É uma citação Desculpa Reginaldo Eu tenho o maior respeito pela sua pessoa E a todos aqui É uma situação que nós vamos resolver internamente Não precisamos expor aquilo que aconteceu Deixou de acontecer Apenas conversar com o atleta Que ele tenha responsabilidade Que é um grande jogador É um menino novo Tem um futuro tremendo pela frente Respeitar a instituição Ponto final Tem que pôr a cabeça no lugar Pode passar a escalação do time, por gentileza? Se você tem algum aí Eu ainda não tenho Eu tenho, mas eu não mando Nossa equipe Tirando essa última formação A gente vem sempre mantendo um sistema Mantendo com a maioria dos jogadores que vem atuando Não mexendo muito no padrão Não foge muito do que nós estamos fazendo Referente também ao treinamento lá na cidade de Santa Catarina Rodrigo, o Botafogo planejou a viagem Vocês vão permanecer na cidade de São Paulo Viagem de avião amanhã de São Paulo para Santa Catarina Esse treino à tarde Mais reconhecimento do gramado? Sim Nós deixamos o adversário treinar aqui Ainda até vira o nosso treino Quem sabe ele não deixa a gente ver o deles também É mesmo a troca Pegamos o rapaz assistindo o treino aqui Mas é coisa que acontece no futebol O mundo é dos espertos Então a gente tem que Ver essa situação De eles trabalharem no campo de jogo Eles também passaram para nós E que a gente vai fazer um trabalho lá Só para reconhecimento Nada mais de formação de equipe Se ele assistiu o treino E perdeu o 3x0 Se eu sou você Eu convido ele para vir assistir o treino novamente Mas a gente mudou tudo Rodrigo Para finalizar a minha parte Você vinha mantendo Uma sequência de escalação Eu ia usar a palavra coerência Mas não cabe bem nisso Você vinha mantendo uma sequência E de repente Você me aparece Com uma escalação Completamente diferente De uma forma de jogar Também contra o alto arredondo Você vai fazer isso de novo agora Com o Zé Viva E o que a gente pode esperar? Quem sabe Vamos Tem que estar pronto para tudo Então Se acharmos que Essa formação Será uma situação Que encaixe Dentro do que nós estamos buscando Na partida Sem dúvida nenhuma Música Tchau!